Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, daqui a pouquinho a nossa roda da fofoca com o Claudio Miralves, com o Thiago Rocha, a Alessandro Lovianco também, e vamos falar tudo que andou acontecendo, não é? O descasamento e depois a reconciliação, relâmpago de Jojo Toddynho, final de Pantanal, que foi o encontro dos elencos de Pantanal e Travessia no Domingão do Hulk, muita coisa boa para você conferir hoje na nossa roda da fofoca, tá? Ah, o sexo e o nome do bebê que Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello estão esperando. Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre tudo isso, mas vamos começar com alguns fatos de destaque nesse final de semana e aqui em São Paulo foi uma confusão muito grande com a aterrissagem de um avião de pequeno porte que teve os pneus do trem de pouso estourados na pista de Congonhas. Do aeroporto de Congonhas, vocês estão vendo aí as imagens, elas são bem impressionantes, na verdade. Os especialistas andaram dizendo, comentando, dando entrevistas de que esse aviãozinho, ele só não caiu na Avenida Washington Luiz, que fica ali beirando o aeroporto, justamente por causa do terreno com aparo de grama. Foi isso que fez com que o avião perdesse a velocidade, o impulso de continuar e poupou. Olha só, gente, onde é que ele foi parar? Por um triz ele não cai na Avenida, sobre a Avenida Washington Luiz, aqui em São Paulo. Isso foi de dar graças a Deus, mas as pessoas que precisavam viajar ontem, decolar de Congonhas ou desembarcar no aeroporto de Congonhas, mas aí foi realmente o maior tumulto, 140 voos foram cancelados, mais de 60 para aterrissar em São Paulo e os outros para decolagem. E a pista ficou fechada por 9 horas, para vocês terem uma ideia. E aí que tal o mistério? Se era simplesmente retirar a aeronave para que pudesse haver aterrissagens e decolagens sem nenhum risco, porque é que demorou tanto tempo, 9 horas, e levou muita gente a ataques de nervos no saguão do aeroporto. A coisa foi bastante complicada. O que eles dizem agora, que é examinar a aeronave, chegar às conclusões, ninguém sabe o que determinou esse tipo de coisa. E aguardem as investigações. E o pessoal ficou aí no prejuízo de realmente ter, ou poder visitar sua família, ou poder voltar para São Paulo, ou poder tratar de negócios, né? Cada um tinha uma coisa para fazer, que seria urgente, porque a semana estava para começar, e isso acabou provocando realmente maior tumulto. Aliás, uma das pessoas que sofreu com isso, aliás, duas, Miguel Falabella e Daniela Vinicius, eles estavam em Belo Horizonte, onde eles fizeram lá a peça, a apresentação da peça, e na hora que o Miguel precisava voltar para São Paulo, ela, para o Rio, essa coisa toda, não tinha voo, porque as aeronaves de Belo Horizonte, que iriam pousar em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, não puderam decolar. Então, foi realmente um final de semana bastante prejudicado em função disso. Mas olha que impressionante, gente. Ele vem numa velocidade incrível, né? Para a aterrissagem, os pneus do trem de pouso estouram, e aí essa, olha aí, essa aterrissagem, que realmente impressiona todo mundo, e olha, que bom, não é? Esse anteparo de grama que impediu que acontecesse uma tragédia. Ninguém ficou ferido, essa é outra notícia boa em relação a isso. Nós fomos direto para o aeroporto de Congonhas, agora com o nosso repórter Jean Rios, para nos atualizar sobre a situação. Parece que agora está tudo mais tranquilo, não é mesmo, Jean? Boa tarde. Olá, Sônia. Muito boa tarde para você, boa tarde para toda a bancada e para quem está acompanhando. Boa tarde é sua. Mais ou menos, viu, Sônia, porque a confusão é totalmente generalizada, como você muito bem informou, por decorrência do acidente que aconteceu ontem, exatamente para ser mais preciso, às 13 horas. Lembrando que essa aeronave de pequeno porte só foi retirada às 22 horas e até o dado momento os voos estão sendo... Tivemos um problema técnico, travou o nosso áudio com o Jean Rios, mas como ele deixou claro agora, ainda o pessoal está aí sofrendo as consequências dessa aterrissagem tão desastrosa, mas que por pouco não terminou em tragédia, graças a Deus, não é? O resto ainda é o pessoal tentando botar a vida em ordem, ver que voo vai poder tomar, porque ontem foi impedido, e aí por diante, viu? Vamos tentar de novo com o Jean? Está me ouvindo agora, Jean? Acho que não, acho que não. Mas está aí, não é? Vocês viram essa aeronave de pequeno porte, ninguém saiu ferido dessa história, foi um susto muito grande, e também vai demandar mais um estudo para reforçar a segurança do aeroporto de Congonhas em relação a algum acidente ou incidente em aterrissagens. Mas funcionou, as medidas que eles tinham tomado realmente funcionaram, não é? Mas é preciso mais reforço, todo cuidado realmente é pouco, prevenir continua sendo a melhor solução. Fala daí, Jean! Travou de novo, acho que não vai dar para a gente falar com ele. Olha a marca dos pneus estourados no asfalto da pista de pouso, e depois, quando ele foi para o anteparo da grama, onde perdeu velocidade, graças a Deus, e realmente nada de mais grave aconteceu. Agora, infelizmente, gente, algo muito grave, foi uma tragédia, realmente, o que aconteceu com a mãe do apresentador e jornalista, César Trari. Foi um outro acidente com um avião de pequeno porte, era um hidroavião, aconteceu ontem à tarde, por volta de quatro e meia da tarde, na represa de Jurumirim, a região de Paranapanema, aqui no estado de São Paulo. Não se sabem as causas ainda, olha só o que sobrou do hidroavião, mas a dona Edna Trari e o namorado dela, ela com 74 anos, e o Euclides Broche, de 78 anos, que era quem pilotava o hidroavião, infelizmente, não resistiram à queda, os dois morreram. E o avião foi visto boiando pelos moradores de um condomínio que tem ali nas redondezas, que acionaram a polícia, acionaram o socorro, mas aí, quando eles chegaram, realmente foi o tempo de resgatar os corpos, porque não havia mais possibilidade ali de sobrevivência, não é? E aí, o que acontece? O corpo da Edna foi trazido para São Paulo e o do piloto foi levado para Jundiaí, onde, respectivamente, eles serão sepultados. E o César Trari ainda não se pronunciou em relação a esse acidente, não é uma coisa absolutamente inesperada, como todo acidente aéreo. E aí, o que acontece? Ele não deve trabalhar hoje nos seus trabalhos, assim, nas apresentações do hoje, na Rede Globo e também nem no canal a cabo, tá? Eu fico muito emocionada de falar isso, porque a gente sabe o que o Trari está sofrendo nesse momento agora, viu? Então, realmente, nossas condolências ao César Trari, a gente lamenta muito. Um beijo para a Tice Pinheiro também, fez uma homenagem tão bonita hoje para a sogra, a própria Rafinha, a filha dela, e que tem o Trari como um segundo pai, também fez uma homenagem muito bonita, dizendo que a Edna era a fada madrinha dela, tipo uma segunda avó, realmente, que vai fazer muita falta, muito triste, realmente, tudo isso. E nós vamos começar rasgando aí a nossa roda da fofoca e convocando o nosso time, é claro. Começando por Vlad Miralves e seus buchichos, a manchete do dia, Vlad. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos. E uma famosa foi parar no hospital após uma apresentação. Nossa! Eu vou atualizar o estado de saúde dela aqui já, já. Meu Deus! Olha, tá sabendo de tudo? Tiago Rocha, vem pra cá. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde pra todo mundo. E olha só, casamento terminou de cantora, mas não é a Juju Toddynho, é o Outra Eu Conto Pra Você daqui a pouco. Ah, caramba! Não é Juju, você achava que era, né? Que onda, eu achei, quando você falou, Leivão. Falou, já adivinhei. Claro. E olha aqui, Alessandro Lobianco, Menino do Rio, e mais uma bomba. Boa tarde, Sônia, boa tarde, Tiago Vlad, boa tarde a todos os telespectadores. E uma das maiores atrizes que a gente tem aqui no país, passando por um momento difícil após um diagnóstico de saúde. Sério? Ninguém sabendo ainda, a gente conta aqui. Tá certo, ei, meu Deus, né? Vamos já já saber de tudo isso em detalhes com o Alessandro Lobianco, tá certo? Mas vamos começar, são 3 horas e 20 minutos em São Paulo, então a gente já começa direto com a nossa primeira página, que claro, como o Tiago tava falando aqui, é Jujô Toddynho, porque foi uma coisa muito doida nesse final de semana, né, gente? A Jujô no shopping, né, comprando presentinho pra filhada, porque dia da criança vem aí, de repente começa a ser acionada por todo mundo, porque o Lucas, o marido dela, tinha colocado uma postagem que o casamento tinha acabado. Então vocês imaginam, depois a Jujô até disse que eles tinham tido, sim, uma briga de manhã, não é? Mas que era uma briga de casal, ela não tava esperando por uma notícia de separação, que ele estivesse ali botando o ponto final no casamento. Depois ele fez outra postagem dizendo que ela sabia sim, que ele jamais terminaria um casamento por internet. Enfim, foi um tal de posta isso, posta aquilo, posta outra coisa, vem outra versão, que foi uma loucura. Manteve o pessoal ligado ali nas redes sociais dos dois, o tempo todo. O moral da história acabou em reconciliação, graças a Deus, não é? Embora a Jujô tenha feito uma declaração, que eu particularmente fiquei assustada, mesmo porque a gente sabe que a Jujô, ela tem todo esse temperamento explosivo, ela fala na lata mesmo, ela é essa figura original e personalíssima, que todos nós conhecemos e amamos, mas, não é? Ela faz uma declaração de que eu não me casei pra me separar, eu fico viúva, ou morro eu, ou morre ele, ou morremos os dois, não é? Mas, e que o pessoal não precisava fazer festa, porque realmente não ia ter separação. Então, eu fiquei meio aflita com esse tipo de coisa, daqui a pouco nós vamos discutir essa declaração da Jujô, o que marcou aí todo mundo, porque parece uma coisa extremamente passional, isso não é saudável pra um relacionamento. Tudo bem, ela tava sob o choque de tudo isso que aconteceu, teve um momento que ela reagiu, inclusive, antes deles se entenderem, claro, com muita dignidade, sabe? Mostrando que ela é uma mulher forte mesmo, falando, olha, gente, eu tô triste, eu tô triste pra caramba, só que ela usou uma outra palavra, que é mais o vocabulário da Jujô, mas, sabe, amor dói, mas não mata, eu vou em frente, vou seguir, não sei o quê, que é uma coisa muito importante, não é? De se fazer levar uma pancada, não é? Mas não se, mas cair de pé, não se deixar derrotar e achar que a vida terminou, porque o casamento acabou. Não, nada disso. Então, até aí, tava indo muito bem. Depois da reconciliação é que vem uma frase que deixou o pessoal preocupado, mas acho que passado o choque, o assédio da imprensa, dos próprios seguidores, a Jujô vai ficar mais tranquila e vai repensar essa história aí, que nem todo casamento é pra sempre, não. Às vezes é até bom que não seja pra sempre, pra que duas pessoas se manterem juntas e absolutamente infelizes, ou sem encanto nenhum, ou vivendo um tédio danado, um marasmo total. Não vale a pena, né? É vida que segue mesmo. Claro que dói, claro que existe um luto emocional, mas a vida é mais forte que a morte, isso a gente sabe. Então, o negócio é seguir em frente. Vamos ver como é que vai rolar tudo isso daqui pra frente. Mas que surpreendeu, surpreendeu, não é? Agora, vamos ver, o Lucas, inclusive, gravou o vídeo, pediu desculpas, não é? Se retratou com a própria Jujô, e aí parece que eles se acertaram e devem começar a viver uma fase mais tranquila nesse relacionamento. Espera-se. Mas tudo começou mesmo com essa postagem do Lucas. Vamos ver, Valade. Olha lá, o que ele escreveu. Nem só de amor, uma relação se constitui. O respeito, lealdade e a gratidão são essenciais. Em respeito às pessoas que têm um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida, onde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados. Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim. Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem. Tá aí. Eles são os dois muito jovens também. Ele tem 21 anos, ela tem 20 e poucos, acho que 23, 24 anos. Quer dizer, com o mês de casamento, de repente, traz muita coisa que na época de namoro, de estar só simplesmente morando junto, você não percebe no outro, né? Quando vem a história de oficializou, aí é muito estranho, gente, mas tem uma mudança psicológica, assim, que a gente já viu acontecer com muitos casais. Parece que eles estão se conhecendo de novo e pela primeira vez veram todos os defeitos. Então, dá um estranhamento que pode também ser simplesmente da fase de adaptação. Ou então, pode não ter jeito mesmo, mostrar que ali a coisa não vai funcionar. Não é o caso, pelo que parece, né? O que você acha lá? Não, porque assim, aqui no programa, nós já falamos de uma suposta crise nesse relacionamento. Desde agosto, né? Desde agosto. A gente vinha falando que tinham sinais estranhos. Aí, recentemente, a Jojo Todinho fez uma declaração que eu acho que não agradou o Lucas, como não agradou muita gente. A gente comentou por cima. Que ele seria inexperiente. Exatamente, a gente comentou. Mas não foi bem assim, né? Meio assim, na sexta-feira, quando a gente estava falando que as pessoas estão perdendo o limite, e se expondo demais, demais, demais. E a gente ainda falou da história da Jojo ter falado tudo sobre o marido. Revelado essa intimidade. Da intimidade sexual deles, né? Que não era uma coisa que poderia agradar a ele. E não agradou. Eles estão dizendo que não, não foi por causa disso, mas eu acredito que teve muito a ver, né, Plata? Eu acho que tem um propósito essa declaração do Lucas. Pode ter a ver com essa declaração bombástica da Jojo? Pode. Outros falaram em marketing, pra ela divulgar uma música. Aí ela foi lá e falou, não tem nada a ver. Isso que eu não preciso desse tipo de artifício. De jeito nenhum. Mas quando você não fala, quando as coisas ficam assim, meio, né? Metade aqui, metade ali, o rapaz vai, faz uma declaração, depois volta atrás, ela vai. Sabe o que tá aparecendo? Não tá aparecendo um relacionamento de marido e mulher. Tá aparecendo mãe e filho. Porque assim, a Jojo... Ah, porque ela fica pegando no pé do ouvido do menino. Ele vai lá, publica uma... Acabou o relacionamento. Aí ela vai, grava um vídeo com ele lá atrás, com a carinha assim, bem arrependida. Parece que ela fala, senta aí, menino, que agora eu vou falar. E aí liga o celular e fala. Então, o relacionamento que eu vejo entre os dois... Esse momento aí, né? Não está bacana. Eu acho que tem algum fundamento. Essa publicação dele tem aí um, né, um alerta. Mas que a gente não sabe se tem a ver com a fala dela, se tem a ver com o andamento do próprio casamento, se essas crises realmente existiram, ou o que que tá acontecendo entre o Jojo e o Lucas, que eu não tô entendendo. O que a gente tá vendo é um grande empenho dela em manter esse casamento, né? Mas assim, muito rígido, um negócio assim que não tá bom. Eu acho que essas declarações que ela deu de... Eu fico viúva, eu não te seguro, eu não me separo. Eu acho que... Ela pode ter usado isso como uma metáfora, mas é perigoso. Mas, assim que a poeira baixar, seria legal ela repensar tudo isso mesmo, até pelo bem do próprio casamento. Fala, Tiago Rocha. Te surpreendeu? Me surpreendeu. Adoro a Jojo Toddyn, mas eu tô longe de querer passar pano pras atitudes dela. Eu acho que algumas coisas que você faz dentro da tua casa, elas têm que ser guardadas pra você na sua intimidade. Você não tem que ficar revelando que você foi a primeira mulher do seu marido, que é com ele que você dá a surra que você gosta de dar. Aquelas coisas todas que isso só... é coisa de casal. É intimidade mesmo. O público não tem, a menos que você esteja querendo colocar outras pessoas no meio da sua festa e aí elas, né? Você esteja convocando essas pessoas. Mas tudo que foi feito, e eu tô falando antes, porque com o calor do momento, é uma outra história. Sim, sim. Então, assim, eu acho que essa história da Jojo ser sincerona é muito legal. Essa história da Jojo ser carismática e falar sobre tudo é muito legal. Mas quando vai pro casal e quando envolve uma outra pessoa... Parou na porta do quarto, né? É isso, Sônia Brão. Eu acho que essa é a medida. Essa sempre foi pra mim a medida. Parou na porta do quarto. Não precisa saber com quem faz, com quantos faz, como foi, por que foi. Isso é uma intimidade sua com o seu marido. E outra, se ele achasse isso normal, ele já teria vindo ao público falar também. Ela foi a primeira mulher da minha vida, eu nunca tinha... Então, assim, isso chega uma hora que, pô, né? Ainda mais ele que é militar, aquela coisa toda, chega no quartel. Eu tô preocupada com essa exposição com ele também. A gente não sabe como isso vai refletir ainda na carreira militar do Lucas. Ele tem uma carreira aí que é diferente da nossa carreira, assim, de jornalismo, que o pessoal tem uma mente mais aberta. Não. É um comportamento muito mais rígido, né? Então, precisa parar agora. Depois, teve gente que falou assim, ó, tem o vídeo dele pedindo desculpa, falando que a Jojo tava com uma peixeira aqui na frente, falou, vai lá e fala. Vai lá e vai falar. Esse vídeo, ó, vai lá, que eu tô com a peixeira aqui, vai lá se desculpar. A Web não perdoa, como diz o Chavão, né? Eles fazem brincadeira. Eu acho que, assim, nessa história não é só o Lucas que tá errado. Eu acho que é sempre o casal que, né? Ah, sim. Que não dá pra... Mas, assim, ela falou que vai ser uma nova mulher. Eu espero disso, porque se tem uma coisa que a Jojo tem, é a palavra. Preserva seu casamento. Se ele é tão importante pra você, Jojo, preserva o seu marido desse tipo de exposição também, né? E falaram que eles são muito ciumentos, né? Também. Eu conversei com uma pessoa, um produtor musical, que é muito próximo à Jojo, esse final de semana, e ele me contou uma coisa interessante. Ele me passou que foi um erro, o que teria resultado nessa última briga mais feia, foi um erro dos dois lados. Porque já faz algumas semanas, a Jojo estaria incomodada com a exposição, pela forma como o Lucas utiliza a internet. E aí a gente observou que na semana passada, no início da semana passada, o Lucas fez uma postagem falando que ia se distanciar das redes sociais, ia dar um tempo das redes sociais, que queria se aproximar mais da esposa e de Deus. E, de fato, essa fonte me falou que ele fez isso, ele ficou a semana quietinho. E aí, de repente, a Jojo dá aquela declaração, e o nome do Lucas foi pautado pelo Brasil todo. E ele teria ficado muito chateado, e teria ido tirar satisfação com ela. A gente combina uma coisa, tudo bem, eu estava no fundo, fiquei na minha e você dá essa bomba agora, sou motivo de piada, estou virando chacota, e isso teria resultado aí. Mas, porque esse produtor me falou, é que a própria Jojo depois pediu desculpa, mas que tem a ver com esse angu aí de rede social de muita exposição. Certo. Claro que tem. Claro que tem. Olha, com todo respeito. Não, mas a gente até falou. Se não for o principal, foi bem a gota d'água, porque, gente, não é confortável. Imagina só você chegar e falar isso, né, tua esposa começar a expor uma intimidade que não convém no momento. Não tinha nem propósito. Ela não deu aquela declaração comigo. Exatamente. Bom, vamos ver agora o vídeo do momento, né, pouco depois, que ela ficou sabendo que ele tinha feito essa postagem, porque o mundo começou a mandar mensagem e a fazer ligações também pra Jojo, pra contar o que tinha acontecido. Ela disse que não sabia, que foi uma tremenda surpresa. Depois, inclusive, quando ela foi sair do shopping, ela acabou raspando o carro no poste. Ela tava muito nervosa. Ela amassou o carro mesmo, né? Vamos ver agora. Vamos lá. Boa tarde, meus amores. Olha, gente, eu tô no shopping. Vou sentar pra ler, que eu não tô nem sabendo de nada. Vim trazer minha filhada pra comprar presente dela. Hoje, eu e o Lucas tivemos briga de casal, como todo mundo briga, e ele tomou a atitude dele. E tá tudo certo. Então, se ele tomou a atitude dele, tá tudo maravilhosamente bem. E é isso. Vamos curtir o sábado. Beijo. Fiquem com Deus. Depois bate o carro no poste, né? Porque ninguém segura uma coisa como essa. E aí, a gente compra, tá lá, bumba. Deixa chegar em casa, né? É, tadinha. Chega em casa, vai gravar um vídeo agora, se mentir nessa história. Mas muita gente especulou também que, além de ser o lançamento de uma música da Jojo, ou que o próprio Lucas quisesse destaque nas redes sociais, sei que ele ganhou muitos seguidores. Ele tinha perto de um milhão, passou de um milhão pra quase dois. Quase dois milhões, né? É mesmo, gente. Aí, o que acontece? Ele fez a harmonização facial, que eu, particularmente, acho que não serviu pra nada. Primeiro que ele não precisava. Imagina. E aí, muita gente começou a falar, será que todo esse carnaval é pra pagar a harmonização? Por quê? Imagina, gente. Ué, porque se ele tá lá mostrando o rosto como ficou, as pessoas podem começar... Isso daí é uma vitrine, né? Ah, mas... Mas muita gente especulou, isso sim, Tiago. Muita gente especulou. Mas aí já... Mas teve uma coisa muito feia aqui. Eu, particularmente, achei muito feio o que ele fez no domingo, né? Depois desse alvoroço todo, ele fez dois stories e ele colocou dois links nos stories. O primeiro link, ele escreveu, é, veja o motivo do término. Você clicava nesse link e ia pro clipe Bangu da Jojo. E aí, depois ele fez o motivo da separação. Você clicava no link e ia pro canal do YouTube dele, que não tem vídeo ainda nenhum. Não gosto disso. Geladeira. Geladeira pra ele. Eu colocaria os dois. Nesse ponto, né? Por enquanto, pra ele... A Jojo, por ter falado da intimidade do rapaz... Boa. E o rapaz, por ter usado as redes sociais, por ter usado uma história que todo mundo ficou preocupado, pra divulgar um canal e uma música. Porque não tem problema você divulgar o seu canal do YouTube. Não, mas não no meio dessa confusão toda, né? Desde que você não coloque o link no negócio. Veja o motivo da separação, Bumba. Você clica, você vai cair no clipe da Jojo Toddynho, não tem. Então, veja o motivo da separação, que quando você clica, você vai pro real motivo da separação. Não que quando você clica, você vai pro link do samba da Jojo. Não dá, viu? Então, acaba triste, né? É Lucas Souza, né? É. Casal Toddynho, coloca. Ele tá fazendo duas, vamos dois pra geladeira. Ela pelas declarações, que são apontadas como o fundamento mesmo de toda essa confusão entre o casal. E ele, porque essa história do link não foi legal mesmo, você tem razão, no Bianco. Mas eu concordo com você quando você diz que eles são muito novos, porque eu fiquei vendo com bastante atenção os vídeos e essa é uma percepção minha. Pra mim, fica nítido que os dois se gostam pra valer, né? Eles não estão sabendo lidar. Eu acho que a Jojo tá sabendo lidar mais com essa situação do que o Lucas. Ele parece ser um cara mais impulsivo. Ele falou que ele foi imediatista, né? Ele pediu desculpas por conta disso. Bateu lá o sentimento de desespero, de confusão na cabeça, que o casamento acabou. Ele foi pras redes sociais e foi dizer. Tanto que ela levou o choque que levou. Tentou segurar no primeiro momento, mas é impossível, né? Pra qualquer pessoa é impossível. Até que a Jojo segurou um tempo aí, viu? Mas vamos ver o momento que ela tá no carro e ela gravou um outro vídeo. Ela tá voltando pra casa e acontecer esse encontro que, graças a Deus, pelo jeito, terminou numa reconciliação. Que ainda vai precisar de um tempo pra amadurecer, mas estão lá, estão juntos. Vamos ver agora. Morro, dói, mas não mata. Tá tudo certo. Eu vou amar o Lucas por um bom tempo. Bom? Como ele vai me amar. E quem sabe do futuro é Deus. Agora, ele vai seguir a caminhada dele, eu a minha. E tá tudo bem. O futuro a Deus pertence. Só desejo a ele felicidade, paz. Ele é um menino maravilhoso. Não tem o que reclamar. E tá tudo certo. Um auê que vocês estão fazendo. Todo mundo já se separou na vida, já brigou. Então, aí é pra vocês... Já terminou, já voltou. O ciclo se fechou, o ciclo se abriu. E é isso. O futuro a Deus pertence. Se eu vou falar pra vocês que eu não tô triste, eu tô triste. Mas, é pra frente que se anda. Sempre fui uma mulher que sempre bati de frente com qualquer situação, qualquer problema. De cabeça erguida. E não vai ser dessa vez. E não vai ser nesse momento. Que eu vou ficar carbisbaixa, não. Vou embora. Esse foi o melhor vídeo da Jojô. Momento que ela tava sofrida, que ela fala de amor, que ela fala de seguir em frente, que ela bota nas mãos de Deus. Essa é a Jojô, não é? Humana ali com as suas dores e falando, inclusive, pra todas as mulheres que passam por uma situação como essa. A cabeça erguida, vida que segue, apesar de tá sofrendo muito. E achei tão bonitinho ela falar do amor dela pelo Lucas, que ainda vai continuar gostando dele muito tempo. Porque a gente sabe que é assim, às vezes a relação termina, mas o sentimento continua. O amor continua. E aí vai um tempo que não é fácil de ser atravessado realmente. Mas ela tava disposta a tudo isso. Então, essa Jojô é muito tranquilizadora a gente ver. E foi um vídeo bem bonito dela, eu achei. Agora, as declarações de que não me casei pra me separar, eu fico viúva, ou morre ele, ou morre eu, ou morremos os dois. Nossa, gente. Isso ali me pareceu um momento de turbulência emocional que veio depois de uma Jojô tão sensata assim, e tão madura pra idade, como ela é em função de toda a vida, de trancos e barrancos que ela já teve. Então, essa parte que eu acho que agora, baixando a poeira, a gente vai ver se some, se desaparece. Porque parece declaração de crime passional, não parece? É verdade, não é? Nossa senhora. Fica preocupado. Não é meu, não é de mais ninguém, né? Parece que é esse tipo de coisa. E isso não combina com a Jojô todinha, viu? Bom, agora o que a gente vai fazer é o Lucas, né? Então, o vídeo do Lucas, onde ele pede desculpas de tudo, e aí fala que eles estão juntos. Vamos ver agora. Passando aqui pra falar pra vocês que tá tudo bem, tá tudo bem entre eu e a Jojô também. A gente já conversou, tá tudo certo. Pessoal, mas eu gostaria de pedir desculpa pra ela publicamente, me retratar, né? Publicamente falar que tá tudo bem. E gostaria de pedir desculpa pela atitude imediatista, pela atitude sem pensar que eu tive ontem. Beleza, vou ficar um pouco off aqui. Vou tentar ficar bem psicologicamente, que não foi marketing. Só foi realmente uma atitude sem pensar. Peço desculpa a todos, mas realmente não tem nada a ver com isso. Só foi uma atitude sem pensar, decorrente de uma situação. Peço desculpa a todos, peço desculpa por expor isso aqui publicamente. Errei, tive uma atitude sem pensar, não deveria ter exposto isso na internet. E pessoal, peço respeito a todos e peço novamente desculpa. Errei, tive uma atitude, sabe aquele negócio quando você tem uma atitude de raiva? Errei, eu sou uma pessoa sim, aparentemente calma, mas não tanto. Então peço desculpa novamente isso a todos, tá? Peço desculpa principalmente pra Ju, que foi a principal afetada. Tá aí, né? Acabou o depoimento do Lucas. Achei que ele foi muito legal em pedir desculpas publicamente pra Jojo. A Jojo podia pedir desculpas pra ele também, porque a exposição não é nada fácil. Se fosse ao contrário, né? Ela iria ver quanto é difícil encarar uma situação como essa realmente. Bom, vida que segue como ela mesmo disse, né? Deus é mais. E espero que venha aí um tempo de mais maturidade nesse relacionamento pra ambos os lados. Se que eles se amam, né? Então que o relacionamento aí continue, continue de uma maneira saudável, tá? Onde é que a gente parou ou não parou? Menino do Rio agora. Vamos pra uma bomba que o Luciano... Aliás, o Luciano... O Lu deve estar pensando em mim aí na técnica. Que o Alessandro Lobianco agora vai contar pra gente, como a gente falou no começo do nosso programa, é sobre uma artista que o Brasil inteiro ama e respeita, né? E ele vai contar direitinho o que tá acontecendo com ela. Antes, suas redes sociais. Tô no Instagram e no YouTube, Alessandro Lobianco. Obrigado, Sônia. Tá certo. O que que acontece, Lobianco? Olha, Sônia, eu vou falar da Aracy Balabaniã. Ah, meu Deus do céu. Ela é a Aracy, que hoje tá com 82 anos. A gente, antes de eu dar essa notícia aqui, a gente lembra que há dois anos, em maio de 2020, ela teve uma insuficiência respiratória, foi pro hospital, né? Muita gente achando que era Covid. Na época fez os exames, todos deram negativos. E o Esmer, ela ficou na época quatro dias internada, foi pra casa, os médicos falaram mesmo, uma insuficiência respiratória. E depois ela ficou sendo acompanhada em casa por médicos, fisioterapeutas ali e uma equipe de enfermaria. O que acontece, dois anos depois, a Aracy, agora, há poucos dias, ela teve um derrame pleural, né? Que, a grosso modo falando, é a água no pulmão, né? Sim. E isso, claro, a gente identifica isso com tosses agudas, dor no peito, falta de ar. E eu tive a informação que ela já vinha precisando de um respirador pra dormir, né? Tava com bastante falta de ar, a gente lembra, inclusive, Fico, alerta, que ela foi fumante a vida toda, né? Sim, sim. Parou de fumar há cerca de dois anos, quando viu ali um comprometimento mesmo do pulmão. E durante esse processo, Sônia, ela foi fazer esse tratamento, né? Drenar ali o pulmão, tirar essa água do pulmão, derrame pleural. Tratou, recebeu alta no mesmo dia, mas passou por um exame de ressonância, né? E, infelizmente, nesse exame de ressonância, foi apontado ali pelo médico um diagnóstico de dois tumores em tamanhos consideráveis no pulmão. Um dos pulmões? Em um dos pulmões, dois tumores. Então, ela ficou, a notícia que eu tenho é que ela, claro, ficou muito abalada, apesar de já estar em casa. Ah, já recebeu alta? Tá, tá. Ela ficou um dia só pra fazer o tratamento do derrame pleural, foi pra casa, antes de ir, fez essa ressonância. E aí o médico ligou e deu esse diagnóstico de dois tumores ali em um dos pulmões. A notícia que eu tive é que a família ainda não decidiu se vai fazer esse tratamento no Rio de Janeiro, onde a Ara se reside. Se vai vir aqui pra São Paulo, né? Aqui tem referências, enfim, das melhores sobre esse tipo de tumor. E, enfim, a gente fica muito triste, né? Que isso esteja acontecendo. A gente, claro, tem fé, espera que ela tenha uma cura. A gente viu aí Rita Lee sendo curada de um câncer de pulmão. Ana Maria Braga também. Então, a gente deseja aí pra Aracy que isso também, né? Essa vitória também possa acontecer com ela, mas são dias aí que ela vai precisar, né? Ela e toda a família aí de muita força pra enfrentar essa agora. Com toda a certeza, né? Estamos todos nós aqui e a partir de agora o Brasil inteiro tomando conhecimento dessa notícia também. Mandando muita energia boa pra Aracy encarar o tratamento que ela tiver que fazer e sair bem dessa, né? E a gente tem notícias aí de outras pessoas que enfrentaram um problema semelhante e que tiveram sucesso, né? No tratamento a gente espera que a Aracy também tenha e que se recupere o quanto antes. Porque também é mais uma de uma das grandes atrizes do nosso país. Nunca perca a fé, né? Fé é uma coisa que a gente nunca pode perder. E eu tenho um momento com a Aracy tão bacana. Uma vez fazendo externa, aquela coisa toda. Fui entrevistar a Aracy e eu adoro você, eu assisto o programa. Eu parei a entrevista e só abracei. Então, Aracy, aquele mesmo abraço. Eu espero que você receba nesse exato momento. E daqui a pouco a gente tá aqui pra anunciar as boas novas também. Ah, se Deus quiser, viu? Beijo, Aracy. Muita gente tá pedindo aí mais informações sobre a morte da mãe do César Trale, a Edna Trale, que você tá vendo aí ao lado do jornalista, não é? Mas assim, gente, ainda não tem maiores informações sobre o acidente. Continua na mesma situação em que nós informamos no começo, na abertura do nosso programa. Ninguém sabe as causas, ninguém sabe o que motivou essa queda. O piloto era experiente, não é? Aos 78 anos de idade, ele ainda pilotava muito bem. E ninguém entende por que aconteceu. Estão falando que pegou vento, que o tempo tava mudando. Mas ninguém confirma esse tipo de coisa. E não existem informações técnicas. A perícia ainda não começou a ser feita. Então, olha, como é que o tempo tava mudando? Você viu aquele céu azul naquele dia? É, só se realmente na hora, era quatro e meia da tarde, talvez, né? Já finalzinho de tarde isso possa ter influenciado. Mas, na verdade, são só suposições. Saber mesmo o que aconteceu, ninguém sabe. A causa do que aconteceu, ninguém sabe. Então, foram os moradores, como eu disse pra vocês, ali nas proximidades da represa de Jurumirim, onde o hidroavião caiu. Porque, provavelmente, por ser um hidroavião, ele tava tentando pouso na água, né? Pra escapar de uma queda em outro lugar, em que pudesse ser fatal. Mas, a pancada foi muito forte mesmo na água e eles acabaram não sobrevivendo. Ali nas redondezas da represa, existe um condomínio e foram os moradores que perceberam o que tinha acontecido, né? Aí tem a imagem dele prestes a cair. E chamaram o socorro, chamaram a polícia, chamaram tudo. Mas, aí, só havia os dois corpos mesmo, nenhuma possibilidade de socorro, porque eles já estavam mortos. O corpo da Edna Trale foi trazido pra São Paulo. O do piloto e namorado dela, né? Deixa eu ver se eu tenho o nome aqui, eu falei no começo do programa, tá aqui, olha. É o Broche, né? Euclides Broche, de 78 anos, ele foi, o corpo dele foi pra Jundiaí, que é lá que ele deve ser sepultado. Então, momentos emocionantes também foram os da homenagem da Tiziane Pinheiro, a sogra, né? E da Rafinha, a filha da Tiziane, com o Roberto Jussos, mas que sempre teve no César Trale, o seu segundo pai. A Tiziane disse o seguinte, vai em paz, sogrinha. Já estou com saudade do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei pra sempre, que Deus te receba de braços abertos. E essa foto bonita da Tiziane com a sogra, né? E aí veio a homenagem da Rafinha, que é ler, Rafa. Pensa numa mulher de coração gigante, que não arruma intriga, que é super amorosa e que é uma super vó. Essa era ela, Edna Trale, a avó que a vida me deu. Tive um privilégio enorme de conviver com você e aprender tanto. Me despedir assim do nada foi muito difícil para mim. Tô sentindo muito a sua falta já. Descanse em paz, minha fada madrinha. Te amo e sempre te amarei do fundo do meu coração, de onde quer que você esteja. Obrigada por tudo. Lindo, né? A Rafinha só tem 13 anos para fazer um texto desse, né? Achei lindo de verdade, viu? Tá sabendo, Tiago Rocha? Tô sabendo, Sra. Abraão, tô sabendo. Vamos falar desse fim de casamento. E é de uma cantora famosa. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever lá no meu canal do YouTube. YouTube.com barra Tiago Rocha BR. Acredite, se quiser, tem mais treta na fazenda. Mais uma vez o bicho pegou e o negócio, olha, tá ficando cada vez mais complexo por lá. Se inscreva, Tiago Rocha BR, lá no YouTube. Mas eu falei do final de casamento. O final de casamento é da cantora Isa, Sônia Abraão. Que a gente, inclusive, né, cobriu. Nossa, ela teve um casamento tão lindo. Cobrimos aqui, lá do Rio de Janeiro. Se não me engano, foi até a Júlia que fez. Eu me lembro, lá no hotel. E aí ela decidiu publicar, explicando de forma civilizada, como ela sempre foi, e educada também, o que aconteceu, Sônia. Eu amo a Isa, sou fanática. Ela escreveu assim, olha. Você adora ela também? Eu adoro a Isa. Ela é uma unanimidade aqui no nosso programa. Não dá, não dá pra tecer nada. Ela não tem absolutamente nada que você fique em dúvida contra a Isa. Ela só trabalha. É isso. Não, ela é de verdade. Ela não é produto de marketing, né? Canta e canta bonito. Mas aí, Sônia, ela escreveu assim. A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente. Continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente, antes de tudo. Então, agora me sinto pronta para dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal. Temos uma história linda de amor, complicidade e parceria. E estamos ressignificando essa relação com duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos. Agradecemos o carinho que recebemos desde o início e, por isso, queríamos comunicar nossa decisão da forma certa, com o cuidado que essa história merece. Agora, precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase com todo o meu amor. Isa, simples, objetiva, respeitosa. Você reparou que ali não fala num fim? Não fala que acabou, fala que está ressignificando, cada um vai buscar a sua vida. Eu acho que essa história ainda pode voltar. É mesmo? Eu acho. Porque ela não foi tão explícita em falar, acabou, não estamos mais juntos, estamos ressignificando, estamos buscando. Porque você passa por uma história, né? A muda de estágio, o sentimento. Você não vai deixar de ser amigo da pessoa, entendeu? Mas eu acho que eles voltam. Não, eu torço para que eles escolham o que for melhor para eles. Mas eu acho que passa por estágio, você não deixa de gostar. É igual no começo do programa, a Jojo Taldinho não estava falando, que eu vou gostar dele por um tempo. É desse jeito que vai acontecer. Exatamente, manchete do bochicho. Por falar em cantora, tem uma outra cantora famosa também. E separou também? Não. Foi parar no hospital. Esse diretor. Ai, vamos brincar agora? Vamos lá? Vamos ganhar um prêmio bem legal? No RedeTV Plus, com apenas R$ 5, você pode ganhar sim um carro de R$ 400 mil. E tem um prêmio instantâneo agora mesmo para você. É só acessar o redetvplus.com.br e capturar os QR Codes premiados na nossa programação. Agora mesmo, já vão colocar aí, pode colocar, gente, QR Code na tela, que o assinante que capturar vai estar concorrendo a essa panela chefe que é desejada no Brasil inteiro. Nada gruda é o melhor revestimento do mercado. Então, faça a sua comida sem sujeira e sem óleo. Isso e muitos outros produtos podem ser seus com uma assinatura muito simples. São apenas R$ 5,00 que você pode pagar da forma que você preferir, inclusive por Pix. E pode entrar aí no site que ainda dá tempo, viu? Concorra a tudo isso e o melhor, você também pode ganhar um Volvo XC60, o carro híbrido do ano que custa R$ 400 mil. Alguém já levou o prêmio agora para casa, né? Então, aí, chefe, já foi. Assine e seja o próximo. Corra e garanta já o seu mundo de prêmios. redetvplus.com.br Quanto mais cedo você assinar, mais chances você tem de ganhar, tá certo? Bochecha, Vladimir Alves! Venha pra cá que eu vou contar já já que ela não separou, diretor. E agora você está entrando o Rolls-Royce? Não tem a mesma técnica, mas só lembrei o outro. Demorou uma semana. Quase caí na cadeira agora. Pra você ver que não é um cavalheiro, né? Não, ele ainda tem que aprender, né? Lembrou, lembrou. Abraço, Rony. Beijo, Rony. Manhã do Rony na nossa rede TV todas as manhãs a partir das 9 horas, né? Verdade. Muito legal. É manhã e aqui... Boa tarde, grupo! Boa tarde, grupo! E a tarde, a tarde é sua? Me segue lá, arroba voladmiralvis no Twitter e no Instagram. E o buchicha é o meu canal lá no YouTube. Olha só, final de semana, no domingo, Ludmilla foi fazer um show em Curitiba, se apresentou numa boa, tranquilo, mas passou muito mal e precisou ser hospitalizada. Gente... E aí ela tranquilizou os fãs, porque ela saiu do palco, foi direto pro hospital e chegou lá e descobriu que tinha uma pedrinha. Uma pedrinha circulando ali. Fala comigo, Ludmilla. Você tem? Nossa senhora. Olha, em 2018 eu expeli nove pedras. Nove? Nove, nove. Depois disso, graças a Deus, ainda tô cegada, mas que não tem mais nenhuma. Mas nem no sorteio da boteca tem tanta pedra. Calma, calma. Para, diretor, para. Mas assim, é de família, a família inteira tem. Ela colocou essa imagem aí, Sônia, fazendo o exame, ressonância, e escreveu o seguinte, ó, galera, saí do palco direto pro hospital aqui em Curitiba. Graças a Deus, não é nada grave. Resumindo, um cálculo resolveu dar uma volta pela minha barriga. Já fui medicada e liberada. Tô bem, me sentindo bem melhor. E na sequência ela já tava jantando também. Então, foi só um susto que a Ludmilla enfrentou. Dá uma dor, dá nada, né? Mas eu acho que isso, sabe por quê? O pessoal tava reclamando nas redes sociais dela que o show, o ingresso tava muito caro. Ah, tá. E que tem a ver com a pedra. O povo fica atormentando a cabeça dela, aí vai que dá pedra, entendeu? Não, claro, lógico, né? Numa ná e se põe num assalto. É, não teve isso? Eu acho que... Mas o nervoso também não ocasiona essas pedras? Não, mesmo. É química mesmo. É química mesmo? É, é. É na filtragem que vai, dependendo do que dá alimentação. No meu caso, eu super abuso de sal. Então, essas coisas vão se acumulando e depois o preço, gente... Olha, eu preferi ter um filho, realmente. É, de verdade. Faz cada estrago, né? Esse negócio. Ó, você viu o barulho das pedras? Tá espelindo. Bom, a gente volta. E já, já tem o sexo e o nome do bebê que Cláudia Raia está esperando. Ela contou tudo pra Ana Maria Braga hoje cedo, tá? Bom, o Alessandro Lobianco vai falar sobre seu Jorge. Escolheu o nome pro filho, que vocês não acreditam. Pro filho ou filha, né? Porque serve... Serve pros dois, né? Mas é um menino que ele vai ter? É um menino, é um menino. A previsão de nascimento é pro dia 15 de janeiro. Dele e da Carina Barbieri. Mas eles anunciaram que o nome da criança vai ser Samba. Olha, quase Simba do Rei Reino, né? Samba, entra, menino! Você e o pagode pegando chuva! Mas o pessoal brincou com isso mesmo na internet. Imagina se virar moda, né? Imagina o qual vai ser você se virar moda mesmo. Pisadinhas. Você é o pior, né? Você é o pior. Você e o pagode pegando chuva. Você e o pagode pegando chuva. O Vlad, o Vlad, ele é impossível. Ele é bonito, mas ruim. É bonito, mas ruim. O Vlad faz a previsão depois do colégio, né? Ele é muito criativo. Aí, olha, é cada uma, viu? Tem que rir pra que... O Samba e o pagode pegando. Depois que vê outro, né? Vai ter o Samba, o pagode. Tem que ser outro menino. Tem Samba, dá pra menina também, né? É verdade, mas... Mas é diferente, né? Mas é diferente, é musical, né? Tem que vir aí um bebê muito alto astral. É, cara do Seu Jorge, mas é legal. Achei interessante. Quarto? Quarto. Quarto. Olha que barba. Ele só tinha meninas, né? Três meninas. E agora é que vem aí um meninão. Puxa, tá na época dos meninos, a Claudia? Ah, e agora o Seu Jorge, né? Mas imagina a felicidade, né? Três meninas, né? E ele tá rodando o Brasil com o Alexandre Pires, fazendo um show que... Maria, que dupla demais, gente. É um negócio, cara. É um negócio, irmãos. Gente, imagino. Adoro os dois, viu? Olha lá, bonitos e bonitos. Isso mesmo. Olha, Glória Pires deu uma entrevista, hoje estreia a Travessia no lugar de Pantanal. É outro mundo, né? Já é metrópole, é vida urbana, embora lá no Maranhão também vão aparecer lindas paisagens. É de lá que vem a brisa, a heroína da história, vai ter confronto com Jade Picon, a Chiara, já no Rio de Janeiro. Chai Suede vai ser o objeto de desejo das duas e aí vem um triângulo amoroso que vai botar fogo na história. Mas ela deu uma entrevista, tá na primeira página do Globo de hoje, em que ela fala uma coisa que é muito verdade e que as pessoas se recusam a admitir. Olha esse título da reportagem. O grande público vem do sofá, não vem do Twitter. Parabéns, Glória. Parabéns, Glória. Isso mesmo. Em Travessia, que estreia hoje com o desafio de manter a audiência em alta, Glória Pires aborda assuntos como deepfake e metaverso e volta a temas sociais com atriz cadeirante. Mas essa frase aqui é tudo de bom, porque o pessoal fica aí, né, Globo, só contratando pelo número de seguidores, por isso e por aquilo, e esquece que realmente é o pessoal do sofá. E que o pessoal das redes sociais tenta desqualificar dizendo que a avó do sofá, que a tia do sofá, como se fosse um público já ultrapassado. Você não pode levar muito em consideração a opinião dessas pessoas. E aí, a começar pelos reality shows, todos eles quebram a cara, né? E me lembrou uma outra pessoa que antes de morrer fez essa crítica, que foi o Tarcísio Meira. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Glória, boa sorte. Hoje tá tudo de bom, a gente vai assistir Travessia e torcendo pelo sucesso, que a gente sabe que no mínimo vem uma novela excelente, né? E no mínimo vai ser isso realmente. Já mensagens, é verdade. Gente, olha, hoje eu não vi o tempo passar, sabia? O tempo passou. Vamos lá. Mensagens do Twitter e do Instagram. Sandra Muniz, boa tarde, bancada linda. Concordo, Soninha Zé Leôncio, não deveria ter morrido. Seria lindo o velho do Rio ser o protetor eterno. E todos felizes sem tenório. Beijos em todo mundo e no menino do Rio. Ah! Ei, menino do Rio. Vamos pra próxima. Chegou a Carla Val. Linda homenagem do A Tarde é Sua, Osmar Prado merece muito. Beijos pra todos. Verdade, Carla. Beijo pra você, Carla. Tchau. O que mais? Pedro Silva, Sônia Abrão, estou arrepiado com o elenco do programa. Aplaudindo de pé, né? O elenco do programa A Tarde é Sua, aplaudindo de pé ao final de Pantanal. Ah, que legal. Mas olha aqui, ó. Genial a ideia do Tiago Rocha. Ele estava falando que eu estava em casa aplaudindo sozinha, em pé, diante da TV. Ele falou, aplaudi aqui também, cara. Porque é muito bom fazer isso pros colegas. Porque tem uma bobeira que o cara que só trabalha naquela televisão não assiste a outra. Imagina. A gente tem que reverenciar tudo. Coisa boa, a gente tem que bater palma mesmo. A gente já faz isso como telespectador. Como profissional da área, então, você tem que ver tudo mesmo. Ossos do ofício, viu? Tem mais, diretor? Tem mais? Então vamos lá. Ah, enganou a pegadinha. Ele falou que tem sim, indo embora. Tá bom. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho, pela companhia. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, com mais uma Tarde é Sua. Tchau, tchau. Tchau.